O motorista de um caminhão guincho morreu em um acidente na BR-259, perto do município de Itueta. De acordo com os bombeiros, o caminhão perdeu o controle e bateu em um barranco. O motorista Kleber Rodrigues da Silva, de 38 anos, estava sem cinto e foi arremessado para fora do veículo. Ele teve várias fraturas e, infelizmente, morreu na hora. Kleber morava em Aymorés e era bastante conhecido na cidade, onde prestava serviços de guincho. Pena, hein? Felizmente, mais uma vida que se foi por conta de um acidente de trânsito.